e agora nós vamos preparar aqui a bomba com besocriol certo colocar aqui ó um litro de besocriol em 20 litros de água a gente pulverizar aqui o aprisco para deixar tudo maravilhoso bem limpinho entendeu aqui é preparando besocriol bota um litro para 20 litros de água é para ficar forte mesmo que é para matar tudo entendeu